Você sabia que o câncer gástrico é o terceiro câncer que mais mata no mundo? Sabe quais são os fatores de risco que você deve evitar para diminuir suas chances de ter esse câncer? E sobre o tratamento, sabe quais são as modalidades que existem para ajudar nesse tratamento do câncer? Não? Então vem comigo que hoje a gente vai discutir sobre esses e muitos outros tópicos sobre esse assunto. Olá! Para você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, sou médico cirurgião geral e cirurgião oncológico e hoje o assunto é câncer de estômago. Mas, se você ainda não é inscrito no canal, já faça isso agora e ativa o sininho de notificação para que sempre às quintas-feiras às 19h, quando sair um vídeo novo, o YouTube venha te avisar. E aí, vamos lá? Para falar sobre o câncer gástrico, primeiro, rapidamente, deve-se ficar bem claro o que é o estômago, onde fica a sua localização e quais são as suas funções no corpo. O estômago é um órgão do trato digestivo. Ele vem logo depois do esôfago e serve inicialmente como reservatório. Após o alimento chegar no estômago, começa-se o processo de digestão, principalmente das proteínas, através de um líquido chamado suco gástrico produzido pelo estômago. Ok. Agora, falando do câncer gástrico, ele é muito frequente na população no geral? De acordo com o INCAM, o Instituto Nacional do Câncer, para dados de 2020, é esperado para esse ano no Brasil 21 mil novos casos de câncer de estômago, sendo que esse tipo de câncer é o terceiro mais comum nos homens e o quinto mais comum nas mulheres. E tem alguma coisa que causa esse tipo de câncer? Existem diversos fatores de risco que podem aumentar as chances de você ter esse tipo de problema. Segue a lista. Excesso de sal e conservantes e dieta pobre em vegetais e frutas. Excesso de peso e obesidade. Tabagismo e excesso de bebida alcoólica. Infecção crônica por uma bactéria muito conhecida, que é o H. pylori. História familiar positiva para parentes de primeiro grau. São eles, pai, mãe, irmãos, que já tiveram esse problema, você tem uma chance aumentada de ter também. E para aqueles pacientes no passado que trataram úlcera gástrica através de cirurgia, e não de tratamento medicamentoso como é feito hoje, esses pacientes que fizeram essa cirurgia apresentam risco aumentado também de desenvolver depois de 15 a 20 anos um câncer gástrico. E o que eu vou sentir se por acaso eu tiver um câncer no meu estômago? Os sintomas são dependentes da evolução e da localização da lesão dentro do estômago. Por exemplo, quando um paciente tem lesões extremamente iniciais, esse paciente pode não apresentar sintomas nenhum. Agora, os sintomas mais frequentes dos pacientes com câncer de estômago são dor na boca do estômago e saciedade precoce. Ou seja, o paciente come um pouquinho da refeição e ele já se sente bastante satisfeito. Muitas vezes, esse sintoma são de longa data, já receberam bastante tratamento e ainda assim insiste em manter o tratamento clínico. Quer dizer, não se faz uma investigação adequada e acaba perdendo o tempo do diagnóstico. O paciente com isso evolui muito a lesão e acaba perdendo a chance, inclusive, de cura do tratamento. Em situações mais avançadas, o paciente pode ter uma perda excessiva de peso, perda de apetite, quadros de náuseas e vômitos, inclusive vômitos com sangue, fezes com sangue, aumento do volume abdominal e até o famoso amarelão, que é a icterícia. Agora que você falou em diagnóstico, na última resposta, me veio na cabeça. Como eu vou saber se eu estou com câncer de estômago? O exame para se fazer o diagnóstico é a famosa endoscopia digestiva alta. Esse exame serve para ver a primeira parte do trato digestivo, que se resume em esôfago, estômago e a primeira parte do intestino fino. Com esse exame, é possível ver a parte de dentro do estômago, avaliar a lesão suspeita e retirar pequenos fragmentos, as biópsias, que serão encaminhadas para o médico patologista. O médico patologista, assim, vai ter condições de me dizer se essas lesões são lesões malignas, ou seja, câncer de estômago ou outro tipo de lesão benign. Após feito o diagnóstico de câncer gástrico, a ideia é avaliar como está o tumor, se está no estado inicial ou mais avançado. Para isso, o paciente vai realizar exames de imagem, em sua grande maioria tomografias computadorizadas, as quais podem evidenciar doença localizada ou doença espalhada, já com metástases. É muito importante definir esse tipo de informação, já que o tratamento difere muito entre uma situação e a outra. O tratamento, dependendo da evolução do câncer, pode ser completamente diferente. E agora, baseado nisso, vai ser desenhado nesse vídeo, algumas situações para tentar passar uma ideia de como que pode ser o tratamento. Mas lembre-se, essas informações de maneira nenhuma vão substituir a consulta que você terá com o seu médico. Na primeira situação, o paciente apresenta uma lesão no estômago, extremamente inicial, só vista pela endoscopia, pequena, com um exame de tomografia normal. Existe possibilidade, dependendo das características da lesão, inclusive informações levantadas pelo patologista através da biópsia, de realizar a retirada da lesão apenas por endoscopia. Na segunda situação, o paciente apresenta a lesão apenas no estômago, vista pela endoscopia e pela tomografia. Ou seja, não é tão pequena a ponto de poder ser retirada só por endoscopia, mas está só no estômago, não invade estruturas vizinhas. As modalidades de tratamento são diversas, e será escolhida a melhor, baseada no perfil tumoral, em qual parte do estômago está localizado o tumor, qual a situação clínica do paciente, enfim, são diversos os fatores a serem levados em conta. Essas modalidades de tratamento podem envolver a retirada do estômago com radioterapia após a cirurgia, ou outra opção de tratamento pode ser associada quimioterapia, seguida de cirurgia, seguida de quimioterapia novamente. Reforço novamente, a decisão de tratamento é complexa, e provavelmente será tomada junto a uma equipe com vários profissionais. Na terceira opção, o paciente apresenta uma lesão no estômago, avançada, com invasão de outros órgãos vizinhos ao estômago, porém sem se espalhar para outras áreas do corpo. Dependendo dos órgãos invadidos, da condição clínica do paciente, do volume de doença, pode existir a possibilidade de cirurgia de ressecção de múltiplos órgãos, onde sai o estômago junto às partes dos outros órgãos acometidos, além de tratamento adjuvante, com quimioterapia e ou radioterapia. Novamente, esta é uma situação extremamente complexa, e que será precedida de discussão com uma equipe composta por múltiplos profissionais, dentre eles, cirurgião oncológico ou do aparelho digestivo, radioterapeuta, oncologista clínico, patologista, radiologista, nutricionista, enfim, uma equipe multidisciplinar, para avaliar se há condições e benefício de se fazer esse tipo de tratamento. Na quarta opção, o paciente apresenta não só o câncer de estômago, mas também metástases em outros órgãos, ou seja, o tumor se espalhou. Nesse momento, ao paciente será oferecido um tratamento com quimioterapia exclusiva. Esse tratamento visa diminuir o tamanho do tumor e segurar a evolução do tumor. Esse paciente também pode precisar de outros procedimentos, como cirurgias e tratamento com radioterapia, mas estes não visam a retirada do tumor, mas sim a alívia de sintomas, como sangramentos e obstruções gástricas. O câncer de estômago, assim como a maioria dos outros tumores, apresenta as maiores chances de cura quanto mais precoce for o diagnóstico e o tratamento. Infelizmente, as taxas de mortalidade são altas, principalmente, dentre outros fatores, a demora no diagnóstico. Portanto, se você sentir qualquer dos sintomas que eu citei no começo do vídeo, por favor, procure logo a ajuda do seu médico. E se porventura o seu médico lhe pediu uma endoscopia, não demora, faça logo o exame. Se essas informações foram úteis para ti, por favor, deixa seu like. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo tem que chegar em mais pessoas. Eu fico por aqui, um beijo no coração e tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto